E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vamos comentar sobre os lancadores de teias do One Aranha, os lancadores de teias do uniforme que foi feito por Tony Stark. E vamos falar também de algumas curiosidades sobre esse lançador tecnológico. Bom, os lancadores de teias não lançam apenas teias, ele também lança o rastreador aranha. No filme a gente vê o Peter lançando o rastreador aranha no pé do choque, pra sim rastrear ele. E o rastreador aranha é meio que um mini drone, porque quando o Peter lança ele a gente vê ele andar lá pelos pés do choque. E os lancadores de teias também tem um monte de funcionalidades, assim, pra mostrar se quer lançar teia ou se quer lançar o rastreador aranha. E aqui mostra um botão de uma configuração do lançador, se quer configurar ele pra lançar o tipo de teia que quiser. Ou até mesmo o Peter fala pra Karen, a inteligência do uniforme, qual teia ele quer lançar. Então assim ele aciona o lançador e ele lança. E os tipos de teias que ele lança a gente já sabe. No filme mostra que ele pode lançar teia ricochete, teia dupla, granada de teia, teia explosiva, teia de impacto. Também tem no jogo do Homem-Aranha de PS4, a teia que a gente viu na Batalha da Barca, que o Homem-Aranha lança a teia no carro. Então aí tem um sanzonelo, o cara passa por lá. E a teia gruda nele. E também tem bolas de teias, como a gente tá acostumado a ver nos filmes do Homem-Aranha. Tanto na trilogia, como na franquia da Miss Spider-Man. E um tipo de teia que a gente ainda não viu nos filmes do Homem-Aranha, tanto da trilogia e da franquia do Homem-Aranha, foi a teia dupla. Como a gente viu na Batalha da Barca, o Homem-Aranha usou esse tipo de teia. E isso já foi usado nos quadrinhos e também em alguns desenhos do Homem-Aranha. Mas nunca em filmes, então essa aqui foi a primeira vez que a gente viu a teia dupla aqui no filme do Homem-Aranha. E os lançadores de teias do Homem-Aranha são bem parecidos com os lançadores de teias do Homem-Aranha dos quadrinhos. E que são também parecidos com os lançadores de teias da animação do Homem-Aranha de 1994. E quando a gente viu esse lançador de teia pela primeira vez em Guerra Civil, onde a gente tava falando que esse lançador tinha cor meia azulada, um azul bem escuro, mas não, ele é preto mesmo. E em Guerra Civil tem uma parte que o Tony Stark viu o cartucho de teia feito pelo Peter e fica impressionado ao saber que foi o Peter quem fez esse fluido de teia. O fluido de teia que aguenta o próprio peso do Peter, dele mesmo, e colocou lá no cartucho. Então pessoal, a gente não sabe se o Tony Stark sabe fazer um fluido de teia, ou se ele não sabe fazer. Bom, se ele não sabe fazer foi porque ele fez os lançadores de teias, só os lançadores pro Peter. E assim o Peter ainda continua criando os fluidos de teia. Porque mesmo se o Tony Stark conseguisse criar um fluido de teia, ele já tinha criado aí pro Peter. Bom, mas não sabemos se isso é verdade. Se o Tony Stark não criou os fluidos de teia, ele não criou os fluidos de teia porque ele não sabe criar essa estrutura. Essa estrutura que faz aguentar o peso do Peter e colocar no cartucho. O Tony Stark deve não saber fazer isso e por isso o Peter ainda continua criando esses fluidos aí pro lançador de teia. Bom, não sabemos então uma teoria que seja isso. Bom, e uma curiosidade é quando o fluido acaba do cartucho, aí o cartucho fica sem nada, sem nada dentro. Então o cartucho de teia sai do lançador. E isso a gente viu em dois cenas do filme. A primeira foi quando o Peter estava sentado numa janela perto do pôr do sol. E ele viu o lançador brilhando vermelho, então o cartucho pulou do lançador de teia. O cartucho saiu, então o Peter pegou e colocou outro. E uma outra vez foi na outra na barca, de cada lançador de teia o cartucho saiu, então depois o Peter só colocou outros cartuchos já com os fluidos dentro do lançador. E isso até que é bem legal, quando o cartucho não tem mais nenhum fluido e tá tudo vazio por dentro, ele sai do lançador e ele tipo que pula do lançador. Então assim o Peter vê que não tem nenhum fluido mais no cartucho, então ele coloca outro. Bom, mas então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Bom é isso, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Fui!